Boa tarde, sejam todos bem-vindos a este que é o último dia do ano de 2019. Você sabe que quando chega o último dia do ano, eu agradeço a Deus, acima de tudo. É a primeira coisa que eu faço, porque afinal de contas chegamos vivos, né meus amigos? Não é minha amiga, é você meu amigo que está em casa, meus colegas de trabalho. Chegamos vivos a este 31 de dezembro. Quantos não chegaram nessa caminhada? Não é mesmo? E muito obrigada por você estar aí com o seu televisor ligado, com o seu tablet, o seu celular, por você estar no ônibus, no trem, em casa, lavando roupa, fazendo comida, quem sabe atirado no sofá gostoso, morgando aí, porque afinal de contas é o dia 31. Chegamos com saúde e com vida. E eu repito, quantos não? E pra você também, porque ontem ainda alguém me dizia assim, Olga, se não esquece, viu, que tem muita gente que está nos hospitais num dia como hoje. É verdade. Muita gente em tratamento, muita gente que está doente, se recuperando. Pra todo mundo, onde quer que você esteja. Sejam todos bem-vindos e muita saúde. E por falar em hospital, olha pra onde a gente vai. Luta pela vida. Uma mini Liga da Justiça encheu de fofura a UTI neonatal do Hospital Municipal Rocha Faria, lá em Campo Grande. Não é bonito, gente? Uma campanha pela redução do nascimento de prematuros. Bebês internados na unidade ganharam roupinhas de super-heróis. Super-heróis dos quadrinhos e do cinema. As fantasias foram confeccionadas pela equipe de enfermagem do próprio hospital. E deram mais cor, é claro, e também alegria aos primeiros dias das crianças, todas, todas vindas ao mundo antes de 37 semanas de gestação. E durante toda a campanha, o hospital realizou uma série de ações sobre o tema da prematuridade. Além das roupinhas para os pequenos, o andar também da UTI neonatal foi totalmente decorado assim, desse jeito que você está vendo. Fábrica na Rússia que encontrou um método inusitado para aliviar o estresse. Presta atenção! É o estresse não teu, humano. É o estresse das vacas. Eles colocam os animais para usar um óculos de realidade virtual e aí o rebanho usa esse aparelho adaptado para as características estruturais de cada cabeça, da cabeça da vaca, certo? E recebeu um programa exclusivo de simulação. Uma pesquisa mostrou haver ligação entre a experiência emocional de uma vaca e a sua produção de leite. Aumenta o clima emocional do rebanho e a vaca acaba produzindo mais leite. Você já imaginou viver para ver isso, Scrafon? É interessante, né? Interessante? Agora, você sabe que nós temos muita produção de gado por confinamento, né? O gado fica lá confinado, comendo, engordando e depois vai para açougue, aquela carne macia, deliciosa que você come. Também tem música e música clássica. Já está comprovado que se colocar música no estábulo durante a ordenha, as vacas produzem mais leite. Então, veja você que a paz, o sossego, a música não faz bem só para nós humanos, né? Também para os animais. E se você não está duvidando disso, pesquise para você ver o quanto que as vacas estão se desfrutando aí das músicas boas, música clássica de preferência. Deixa eu falar desse italiano. Ele mora sozinho na Itália, não possui nenhum parceiro. Ele é homossexual. Mesmo assim, ele decidiu adotar Alba, que tem 13 dias de vida. É uma menina com síndrome de Down. Mas o triste é que ela foi abandonada pela família biológica. Passou por cerca de 20 famílias. Ninguém queria Luca. Ninguém. E aí, quem? Ah, é... Ele adotou. Adotou a criança especial. Ele acabou lutando contra o preconceito, inclusive por ser gay. Por ser pai solteiro e gay. Nenhuma dificuldade ou julgamento assustou esse italiano corajoso. Porque ele sempre teve o desejo de ser pai. Desde quando ele era bem novinho, quando ele tinha 14 anos. Ele trabalhou até como voluntário com crianças com necessidades especiais. E para conseguir tornar-se pai, ele só poderia adotar alguma criança com necessidade especial. Que tivesse sido rejeitada por famílias tradicionais. Olha que coisa mais linda essa foto. E ele conseguiu. Ele conseguiu uma permissão para adotar este ser maravilhoso. Quando eu a segurei nos braços, disse ele, eu fui tomado de alegria. Eu senti que ela era minha filha imediatamente. Disse Luca. Desde então, os dois são inseparáveis. Pode ir passando as fotos. Desde quando o amor tem cor. Desde quando o amor tem sexo. É masculino, é feminino. Olha as imagens lindas que eles estão proporcionando para a gente. Que fique bem a lição desse último dia do ano. Ele teve de adotar. Se fosse uma criança que não fosse down, ele não iria adotar. Se ela não tivesse necessidades especiais, ele não iria conseguir adotar. Olha que coisa... Não vou falar a palavra que eu estou com vontade. Mas é triste, né? Mas é lindo de ver. Luca com a sua filha. É maravilhosa. Fica a lição para a gente. Para que a gente ame mais. Respeite o outro. Respeite as diversidades. Seja você quem for. Preto, branco, amarelo, pobre, rico, homossexual, hétero. Seja o que for, seja o que você quiser ser. Vai ser feliz. O que importa é o caráter. O resto é o resto. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Olga. Tudo bem? Chegamos juntos ao final do ano. Chegamos, passou rápido, né? Isso é uma bênção. Com certeza, com certeza. Passou rápido, estamos bem, saudáveis, né? Para mandar boas energias aí para você que está assistindo. Você vai falar hoje dos signos? Vamos. Vamos. O que esperar, né? Para o próximo ano. É, o que esperar? Está todo mundo assim, como será que vai ser isso? Será que vai ser bom esse ano? Será que eu vou conseguir emprego? Será que eu vou casar? Será que eu vou vender a casa? Será que... Bom, vamos ver uma panorâmica geral para cada signo. Vamos, vamos. E tem um ritual depois, né? Tem. Trouxe duas dicas. Um banhozinho para as pessoas fazerem, né? Para entrar bem na energia do novo ano. E um ritual para colocar os pedidos para 2020. Ótimo. E está muito legal o programa de hoje, porque além de você fazer todo esse lado esotérico aqui, eu tenho o Léo Freiman depois, que vai falar sobre aquelas promessas que a gente faz. Você também faz. Sim. Não, porque 2020 eu vou fazer não sei o que. O Léo Freiman, que é um craque nesse assunto, vai dar dicas ótimas para a gente. Então, não perde, tá bom? Fique aí. Vamos começar com o Ares? Vamos. Vamos começar. Atenção, Ares. Então, para a Ares, Olga, o ano ele tende a ser positivo, porque o que acontece? O ano vai ser regido pelo Sol. O Sol, ele beneficia os signos de fogo, né? E Ares é um signo de fogo. Então, tende a ser beneficiado. Agora, o que o ariano precisa se policiar? Com brigas, com conflitos. Por quê? O Sol vai deixá-lo mais impulsivo no próximo ano. E Ares já é impulsivo. Então, cuidado para não ter conflitos, confrontos, brigas desnecessárias. Agora, vai ser um ano que você vai se sentir mais corajoso para você efetuar mudanças na sua vida. Então, seguir por essa coragem e faça as coisas acontecerem. Bom ano aí para a Ares, viu? Então, de repente, aquela enrolação toda de 2019, que está chegando ao fim, a Ares vai ter coragem agora de decidir. Vai ter coragem de decidir. Vai ser ano de muito movimento para eles, viu? Muito bom. Para os arianos, então. Agora, touro. É, para os taurinos já vai ser um ano mais lento, um ano mais demorado para as coisas acontecerem, que vai exigir bastante paciência deles. Agora, assim, como eu falei que os signos de fogo têm benefício, signos de terra também tem. E touro é um signo de terra. Então, o ano vai começar com muitos astros em signos de terra, beneficiando esses signos. Então, taurino, as coisas do ponto de vista material para você estarão boas, estarão estáveis. Não tem previsão de dificuldade, de prejuízo. Claro que pode acontecer com um ou outro nativo, mas a tendência geral para touro é passar o ano bem do ponto de vista material, conseguindo zelar pelo conforto, pelo bem-estar e pela segurança. Só que as coisas vão acontecer lentamente para eles. Tudo demorado. Mas está bom, né? Para touro está bom. É, segurança material, né? Sem dinheiro, né? A pessoa perde o sossego, né? Nem me falha, sem dinheiro não vai. Exato. Agora, aproveitando, que planeta que vai reger 2020? Vai ser o Sol, Olga. Sol. Só que a partir de março, porque o ano astrológico só começa em março. Então, a gente vai sentir janeiro, fevereiro, meados de março, uma energia muito parecida com a que a gente viveu em 2019, né? Ah, a gente está doido para que vire o ano, que acabe logo hoje, chega meia-noite e vire, quer dizer... Exatamente. Vai dar uma suavizada nessa energia bélica, agressiva, complicada de 2019, que é trazida pelo planeta Marte. A gente vai ter isso suavizado. Mas daí, a partir de março, começa o Sol. Daí, a gente vai sentir uma grande mudança acontecendo, porque o Sol, ele beneficia para a gente vitórias, para a gente ser mais reconhecido nas coisas, para a gente ter mais motivação para fazer as coisas acontecerem. A classe artística vai ser beneficiada, aqueles que trabalham com arte, com criatividade, publicidade também serão beneficiados. Tudo que exige criatividade. Muito bem. Então, que venha logo o Sol. Mas não é agora, amanhã, tá? Dia 1º, vai ser só no mês de março. Isso, dia 20. A gente esperou até agora, espera mais um pouquinho, né? É isso aí. Vamos falar agora para você, que é de gêmeos. Estamos com o Edu Scafone aqui, falando sobre o horóscopo e essa previsão, essa luz que ele está jogando sobre a gente aí para 2020. Geminianos, Olga, estarão falando mais aquilo que eles pensam. É o signo da comunicação já, né? Então, assim, sendo regido pelo Sol o ano, então o gêmeos vai deixar tudo muito claro, muito evidente aquilo que pensam. Então, tem que tomar cuidado com isso para não ter que ficar consertando o erro. Falei, quando vi, já foi. É difícil consertar, né? Depois que a gente solta alguma coisa, é que a gente não deve, né? E dá mais com a internet, menino. Exatamente. Tem que cuidar muito, mas muito. É muito rápido. A pessoa já vai lá, printa o que você escreveu, daí já começa a disparar isso. Então, gêmeos, toma bastante cuidado para você não ser prejudicado pelo que você fala. Agora, estarão inquietos. Já são inquietos, já são ansiosos e estarão ainda mais. Então, gêmeos, tome cuidado para não meter os pés pelas mãos. O ano que vem é o ano 4. O ano 4 pede que a gente não se aventure. Pelo contrário, cuide do que você já tem. Tenha cautela com relação a dinheiro. E você pode colocar e meter os pés pelas mãos com relação a isso, a dinheiro, e daí passar por uns maus bocados. Então, muito planejamento, muito cuidado, muito organização nas administrações para não ter problemas. A gente não quer que você tenha problema mesmo. Exato. Vamos falar agora para você que é de câncer. Como será aí 2020? Para os cancerianos vai ser um ano de provações e de muitos desafios, porque câncer é mais sensível, é regido pela água. E esse ano as pessoas estarão mais severas, rígidas, austeras, sem muita paciência para as coisas. Então, o câncer, sendo sensível, em alguns momentos ele pode sofrer um pouquinho, pode ficar um pouco mal, pode achar que está faltando empatia entre as pessoas, que as pessoas não estão se colocando no lugar dele, que ele faz, ele se dedica, ele cuida do outro, mas que ele não recebe isso na mesma proporção. Então, muito canceriano pode ter esse tipo de crise, tá? E na parte emocional. Agora sim, falando de trabalho, as coisas tendem a acontecer de um modo positivo para eles, falando de fartura em casa, de conquistas, mas é o emocional que vai trazer um pouco de desafio para cancerianos. Então, fique atento aí, tá, câncer? Agora vamos saber o nosso, né? Você é leão também? Vamos lá. Leoninos serão os grandes beneficiados aí de 2020. Sério? Coisa boa, menino, homem rapaz. Enfim, uma notícia boa, né? No último dia do ano ele me diz isso. Eu te dou uma notícia boa. Por quê? O leão é regido pelo sol, né, gente? O sol vai reger 2020, então o leonino vai ficar muito bem à vontade com a energia do ano, vai ficar em sintonia com o que está acontecendo, tende a ser mais reconhecido pelas coisas, a perceber oportunidades surgindo, se destacar mais. Agora, o leão só vai precisar se policiar com um jeito autoritário, em alguns momentos que pode acontecer sem perceber. Está falando alguma coisa, as pessoas já acham que está mandando, ou que está impondo. Sem perceber, os leoninos podem transmitir essa ideia, porque o sol, ele rege a coisa da liderança. O leão já é líder por natureza, então isso pode ficar ressaltado e dar uma ideia de autoridade ali em excesso. Então, o leão só se policiar com isso, mas tende a ser um bom ano. Que venha o mês de março para nós, de leão. Agora eu só estou focando em março. Gente, eu estou no dia 31 de dezembro, mas eu já quero que seja o dia 1º de março, porque o sol vai reger a minha vida. Que bom. Rege todo dia, né? Vamos falar para quem é de virgem agora? Virginianos estarão com muita clareza para resolver as coisas, vão conseguir grandes resoluções no ano de 2020, terão energia para isso, vão estar no comando da própria vida, sentindo que estão dando conta das coisas, que nada está escapando, que não estão sendo refém dos acontecimentos, mas que estão guiando a própria vida. Agora é um bom ano para você cuidar da sua saúde, do seu bem-estar. Então, assim, se não fez aquele check-up, não se cuidou em 2019, foca nisso em 2020, que é o ano para você se cuidar, cuidar da saúde e prevenção. Muito bem. Que alerta aí para você que é de virgem. Vamos falar agora para você que é de Libra. Nós estamos aqui com o Edu Scarfone fazendo um apanhado do que pode, os astros dizem, para você em 2020, né? É isso aí. Librianos estarão com a vida social em alta. Então, vão ter muitas oportunidades de conhecer pessoas novas, porque a vida dos Librianos vai mudar bastante. Então, assim, eles vão começar ciclos novos, vão deixar para trás um outro ciclo também. Então, assim, alguns fatos, pessoas, trabalho, de repente, projeto, pode ficar para trás para que venha coisas novas. Então, vai ser um ano de limpeza e de renovação. E este novo vai te possibilitar conhecer pessoas novas, frequentar lugares diferentes. Então, vai ser um ano de movimento bom para o signo de Libra. Mas, assim, tem que estar preparado para deixar algumas coisas para trás e para receber o novo. Muito bem. Vamos fechar aqui esse... Não, fechar esse bloco, não. É o segundo desse bloco. Agora, falando para você que é de escorpião. Escorpião pode não ficar tão à vontade com esse ano que vai começar. Por quê? O ano do sol, ele traz muita clareza. Então, é um ano que, assim, mostra as coisas como são, traz a verdade à tona. E o escorpiano, ele é muito discreto, muito reservado na dele. Então, ele não gosta que, às vezes, os holofotes estejam ali sob ele. Ele não gosta que as coisas pessoais venham à tona. E, nesse ano, vai ser um pouco difícil. É nesse sentido, porque, quando a gente menos esperar, as pessoas ou estão falando da gente, ou apontando para a gente, ou aspectos nossos particulares estão vindo à tona. Então, o escorpiano pode não ficar tão à vontade com essa energia do ano do sol, tá? Mas eles vão conseguir melhorias na vida durante 2020. E, principalmente, nos três primeiros meses do ano, eles serão favorecidos. Janeiro, fevereiro e março. Porque, nesse período, ainda estamos sendo regidos por Marte. E Marte comanda um pouco os escorpianos. Então, são meses que o escorpião vai conseguir coisas boas, né? Avanços aí na vida. E é um bom ano para melhorias de trabalho também. Muito bem. Bom para o escorpião, hein? Bom. Você que é de Sagitário, agora presta atenção, que é um recado para você. Sagitário costuma ser otimista, né? E esse otimismo tende a ser ressaltado aí durante o ano do sol, tá? Agora, o que você precisa se policiar, Sagitário? É tome cuidado para não aumentar as coisas demais. Tanto dentro de você, aquilo que você sente, né? Não ficar expandindo os sentimentos, potencializando, como na hora de se expressar também. Não demonstrar que as coisas são muito maiores do que elas são, que os problemas são maiores também. Agora, você estará muito esperançoso, cultivando sonhos, e vai ser a sua persistência que vai fazer com que você chegue lá onde você deseja. Você é um signo do fogo, então também é beneficiado aí no ano do sol. Tome cuidado só para, em alguns momentos, não ser franco demais também, né? E acabar estremecendo as relações. Muito bem. A gente está indo para o último bloco aqui das previsões todas, né? Da numerologia, astrologia para 2020, para cada signo. Daqui a pouquinho tem um ritual muito bacana. Tem várias coisas aqui que eu estou vendo. Tem cravo, canela, tem folhas, sementes. Já, já, tá? Mas agora a gente vai falar para quem é de Capricór. Chegamos em você, que é capricorniano, né? E o que acontece? Alguns astros que são muito importantes estarão no seu signo em 2020. Júpiter, Saturno, Plutão. Então a energia capricorniana, Olga, vai estar muito forte. Como eu disse, a energia de fogo, do sol, e a energia também da terra, porque esses astros todos estarão em Capricórnio. Então o que eles querem de você? Que você promova transformações na sua vida. Muitos capricornianos vão ter oportunidade de promover mudanças profissionais. De repente, ou ajustes naquilo que você faz, ou até começar a fazer outra coisa. Vida nova, trabalho novo, profissão nova, trabalhar como autônomo, de repente, home office. Então os astros pedirão que você avalie a forma que está lidando com a vida profissional e faça transformações, mas são positivas na sua vida. E sua ambição também estará em alta. Pronto, agora falamos de Capricórnio, vamos para aquário. Aquário é um signo que também tende a não se sentir tão bem, assim, tão à vontade, com a energia de 2020. Por quê? O aquariano foca muito nos grupos, nas pessoas, no coletivo, né? Nas causas humanitárias. E nesse ano, não tem jeito, 2020 as pessoas estarão muito focadas nelas, né? Estarão mais individualistas? Muito, Olga. Isso é importante falar. É importante, porque o sol rege a individualidade, o egocentrismo também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A tendência é se enfocar primeiro em mim e depois no outro, né? Às vezes nem assim no outro. Então tem que tomar cuidado, gente. E o aquário, ele pode ficar um pouquinho incomodado com isso. Outra coisa que vai incomodar aquário é que é o signo da liberdade. E nesse ano, a gente vai ter uma energia do tradicional muito forte. As pessoas estarão mais tradicionalistas, zelando por valores, arraigados. Então, assim, meio a isso, o aquário pode sentir que em algum momento estão sabotando ali o livre-arbítrio dele, estão impondo o que ele tem que fazer. No relacionamento, querem que ele deixe de fazer uma coisa que ele gosta para estar ali presente em casa ou na família. Então, essas coisas podem incomodar aí um pouco os aquarianos. Uma coisa boa para eles é que estarão mais inspirados e criativos para sair na frente dos outros e fazer coisas novas, inclusive projetos. Ok. E para fechar, então, as previsões para 2020 com a do Scarfon, vamos falar para você que é de peixes. Piscianos também não ficarão muito à vontade com o ano, porque é um ano de água, né? E o que acontece? Peixes é muito sensível. Então, ele vai perceber que as pessoas não estarão com paciência para mimimi, para melindre. Em alguns momentos, ele vai sentir que ele não está recebendo atenção do outro. Então, assim como eu falei para câncer, peixes também precisa tomar cuidado para não ficar muito frágil emocionalmente durante o ano, não cair no vitimismo, porque às vezes acontece, gente, sem perceber, de modo inconsciente. Agora, uma coisa boa é que você vai estar cheio de ideias de coisas que você quer fazer no ano. Agora, assim, se policie para fazer uma coisa de cada vez, porque se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, que nem tende a acontecer, você não vai conseguir fazer nada. Então, se policie, uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez, que aliás, a gente sofreria menos, né? Sofreria menos, exatamente. Porque a gente deixa a nossa mente tumultuada, atordoada. Atordoada, essa é a palavra. Agora, ensina a gente a fazer esse ritual. Dá os papéis para cá, por favor. Agora, o que a gente vai fazer e para quê? Olga, eu trouxe duas dicas, né? Um banho para as pessoas fazerem, para se sintonizar a energia do ano. Então, tem ervas no sol. Hoje, faço esse banho hoje. Pode fazer hoje, porque daí você já deixa curtindo, sendo preparado e daí no primeiro dia do ano já pode começar a fazer uso. Amanhã, aí eu já uso. Exatamente. Então, nós temos ervas aqui ligadas à Marte e ligadas ao sol. E trouxe uma dica de ritual também, que movimenta a energia da gratidão. Então, o que é isso? A pessoa vai precisar de uma velhinha amarela, porque representa a cor do sol. Calma lá, que ele já vai passar as ervas aqui para vocês, tá? Vamos lá? Vamos lá. Olha, vai passar. Aqui nós temos... Primeiro, a gente vai usar sementes para esse ritual. Então, a gente vai pegar qualquer semente. Eu estou usando aqui de girassol, que tem a ver com a energia do sol. A gente vai pegar a quantidade de sementes que tem a ver com a quantidade de coisas que deram certo em 2019. Então, de repente, eu tive cinco coisas que eu tenho que agradecer, que foram boas para mim. Sei lá, amor, uma cura, uma promoção no trabalho, né? E você quer agradecer. Então, você vai pegar a quantidade de sementes e você vai plantar no seu jardim, agradecendo ao universo pelas coisas boas que aconteceram. Ok. Então, assim, plantou, você movimentou a energia da gratidão. Tá. Aí você faz um papelzinho como esse, com seus pedidos para 2020. Então, tudo que você quer que aconteça no próximo ano, objetivos e metas. Você acende a sua velinha amarela e deixa queimando ao lado da vela. Pode ser uma vela decorativa, bonita, porque, né, é uma ocasião especial. A gente deixa queimando, guarda ali o nosso papelzinho, porque a ideia é que no final do ano que vem, eu vou abrir, vou olhar o que aconteceu e daí eu vou plantar mais sementes, né, em agradecimento às coisas boas que houveram. Ah, gostei, vou fazer. Fácil, né? Eu pego uma vela amarela, em agradecimento a tudo o que aconteceu de bom, pego o número de sementes com o número de coisas boas que aconteceram e planto. Exatamente, e planta, agradecendo. E escrevo no papel as metas para 2020. Para 2020. Daí o que acontece? Depois você abre esse papel para você ver no final de 2020 o que aconteceu, né, e depois queima o papel agradecendo e refaz o ritual. Maravilha. E as outras... Isso, põe para cá esse. Isso. Agora vamos falar desse... Esse é para banho. Esse é para banho. Vamos lá, gente, presta atenção no que temos aqui. Olga, é importante que assim, tem duas formas de fazer o banho. Ou a gente pode ferver a água com um punhadinho de cada erva, ou nós podemos colocar numa garrafa de vidro como essa, com álcool, né? Aqui eu estou usando base para perfume, que é um álcool propício para passar na pele. Ah, legal. A gente deixa curtindo... Você vai colocar aí? Vou colocar. Pode, por favor, comece. E temos um concentrado. Então, assim, eu vou cortar aqui uma espada de São Jorge, para ficar mais ou menos no tamanho, né, da garrafa. A espada de São Jorge é para a gente ter proteção. É uma erva de Marte que ainda está regendo, né, os primeiros meses do ano. Aqui tu me deu, está plantadinha. Está plantadinha? Está em casa. Então, ó, e fica bem bonito. Uma espada. Uma espada, então, para trazer proteção. Então, ainda uma outra erva regida por Marte é o cravo da Índia, que vai trazer proteção material, né? Proteção para o nosso dinheiro, para os nossos bens durante o ano de 2020, para não termos prejuízo. Cravo da Índia. Cravo da Índia. Eu estou pondo um pouquinho, em casa você faz com o tempo, coloca mais, uma quantidade maior. A próxima é abre caminho, para que os caminhos, né, possam se abrir aí. Aliás, sempre quando você vem aqui, a gente fala de ervas, as pessoas pedem assim. Pelo amor de Deus, Olga, onde é que eu compro isso? Então, Olga, a gente pode encontrar em casas de produtos naturais, né? Casas de produtos naturais, você vai encontrar essas ervas. Ou no Mercadão também, você vai lá no centro, Mercadão, Mercado Municipal, a gente encontra tudo. Então, erva abre caminho. Vamos abrir todos os caminhos do bem aí, gente. Exatamente. Todos os caminhos estão trancados aí, vamos abrir. Vamos abrir. Vamos rezar que vai ter que abrir. Vai ter que abrir. Canela em pau. Canela em pau. Evita pôr em pó, gente, porque depois isso fixa na pele, você sai no sol, dá queimadura, tá? Então, sempre canela em pau. Nada a gente vai usar em pozinho. A canela também é regida pelo sol, né? E ela vai trazer pra gente energia de amor, de romance, pro próximo ano. Vai ficar cheiroso, que sol. Vai ficar muito cheiroso. Vai. Fica uma delícia. Camomila? Camomila. Camomila é pra acalmar a gente, né? A nossa ansiedade, a tensão, pra gente não meter os pés pelas mãos, fazer as coisas certas. E ao mesmo tempo, ela traz pra gente clareza mental, né? Pra você se dedicar corretamente às coisas. O que as pessoas conseguirem fresquinho, Olga, pode pôr fresquinho, que fica até melhor. O que não, a gente usa desidratado mesmo, tá? Aí temos a folha do quê? Aqui é rosa amarela. Rosa amarela. Rosa amarela também é solar e pras pessoas gostarem de você quando for numa entrevista, de trabalho e por aí vai. Aí tô vendo as sementes também de girassol. Girassol, que o girassol traz reconhecimento e sucesso. E por último, folha de louro. Pra gente ter as vitórias que a gente deseja, concretização em 2020. Quanto tempo eu deixo isso na garrafa pra começar a usar? Olha, Olga, dez dias é o suficiente, tá? Pra poder dar uma curtida, né? Ó, a gente pode agitar. Fica bem bonito. Quando a gente põe fresquinhas, principalmente, tá? Isso aqui é um álcool? É um álcool. É base pra perfume. É um álcool perfumado. Isso aqui eu faço como pra usar? Então a gente pega a tampinha, aí na verdade eu vou completar depois com álcool, mas assim... Tá, termina de encher aqui. Isso. A quantidade da tampinha, põe num baldinho em casa, com água do chuveiro, né? Em algum recipiente, você vai dissolver mais ou menos um litro, um litro e meio da água do chuveiro morninha, né? Com uma quantidade aí de 10 a 20 ml dessa mistura. Vai ficar um banho cheiroso, né? Banheiro fica todo cheiroso, uma vez por semana. Viu, gente? Facinho de fazer. Você pegou assim, anotou tudo bonitinho. Facinho. Edu, meu amor, foi tão bom ter você aqui esse ano. Ah, eu adorei. De 2019. Foi gostoso, né? Você tá com a gente desde abril, né? Desde quando eu estreei aqui na RedeTV. Nossa, gente, já passou tempo, né? Passou rapidinho. E a gente quer continuar com vocês, é claro. Tomara que a gente continue junto no ano que vem. Que tá aqui, o ano que vem é amanhã. É. E ainda mais com esse sol que vai reger o nosso signo, meu amigo. Exatamente. Porque tu é leão e eu também. Vai ser um ano bom, tamo junto. Eu que agradeço, foi um ano ótimo, né? Gratidão, oportunidade, né? A RedeTV, o pessoal da Olga, brigadão, adorei. Arroba Edu Scarfão. É isso aí, no Instagram. Dan, segue lá, que tem dicas que eu coloco diariamente pra você. Pra todos nós. Siga lá que ele, aliás, ele vai lá, ele lê, ele responde. Nesse último dia do ano, eu tô tendo o prazer de receber mais um querido amigo, que é o Léo Freiman, amigo de 20 anos. E aí, eu falei, escuta aqui, o Léo. Primeiro, agradecer você, meu amor. Ah, que honra. Por você estar aqui comigo. Agora, é o seguinte, você está com conjuntivite? Não. Não pode mostrar os olhos? Não, ao contrário. Você já reparou o número de pessoas que ao longo da vida, no lugar de se tornarem adultas, se tornam adulteradas? Adulteradas é bom. Não é? Aquelas pessoas de mal com a vida, rancorosa, magoenta, gente que só reclama, gente que vive no mimimi. Isso é a pessoa adulterada. Adulterada? Ela não fez de si uma obra-prima, ela vive no modo rascunho. E isso significa que o olhar que ela tem diante da vida é que está ruim. Vem daí, Olga, a expressão neuroótica. A pessoa neurótica, muitas vezes você que está assistindo, será que eu sou neurótica ou não, né? O que é uma pessoa neurótica? É que tem uma neuroótica, uma ótica, um jeito de ver o mundo ruim, errado, distorcido. Se olha no espelho da manhã, já caça o que está errado, já caça o que não está bom, chega na empresa, já caça todos os defeitos para dar bronca, chega na sala de aula já gritando, olha para a esposa, para o filho já achando defeito. É uma lente riscada que a pessoa vê o mundo e a vida, quando na verdade ela se vê como uma pessoa riscada. Ela, na quinta série, quando era pequenininha, na relação com o pai, não teve amor, não teve carinho, não teve segurança e aí ela bota essa lente negativa com as pessoas, com o mundo, com o futuro e aí de repente vem o ano que vem, virou o ano, não muda nada. Pode ser que seja mais um ano de modo rascunho, mas por que não ser o ano do novo? Tem gente que fala assim, ah, um réveillon de novo. Que tal este 2020 ser o réveillon do novo? Esse é o convite que eu vim trazer. Isso é bacana, quando ele vem falar de mudança, mas de mudança real, não apenas aquela mudança no calendário. No Natal a gente falava até aqui com o Padre Ezequiel, um querido amigo também que eu recebi, sobre essa coisa muito da hipocrisia que tem nessas datas. Então, é Feliz Natal para todo mundo, está todo mundo lindo, barato, não, mentira, tudo mentira. Claro que tem coisas de verdade, lógico, mas muita gente faz tudo de mentira. Ano novo é a mesma coisa. Eu vou desejar ano novo por obrigação. Não, porque a mãe resolveu fazer um jantar e reunir todo mundo, mas eu não gosto daquela cunhada, daquele primo, daquele não sei o quê. Então, vamos lá, Léo Fraima. Para deixar a hipocrisia de lado, como é que faz para mudar isso? Graças a Deus, eu não tenho esse problema. Antes que alguém já chegue e me alcance e diga assim, você tem esse problema, Olga. Não, gente, não tenho esse problema, graças a Deus, porque eu também não sou aquela que tem obrigação de ter de fazer uma ceia, de ter de fazer uma festa. O importante é estar junto. Posso estar errada? Não sei. Mas como é que a gente faz, então, Léo Fraima, para ter uma virada de ano de verdade? Então, eu falo muito isso para os meus pacientes, o consultório é o seguinte, Olga. A gente tem que procurar mudar menos os comportamentos, focar mais na nossa identidade. Por exemplo, eu tomar uma decisão, sou inteligente. Se eu sou inteligente, então eu estudo, eu organizo a minha vida, eu cuido dos meus livros, eu visito palestras, assisto conteúdos na internet e não só fico odiando, fofocando e estoqueando a vida dos outros. Sou saudável, então eu escolho o que comer. Eu não espero a vontade de fazer a ginástica. Eu durmo cedo para acordar disposto. Eu bebo bastante água. Então, Olga, quando a pessoa toma uma decisão, sou sábio. Quando eu tomo uma decisão, sou sábio. E aí vem, alguém me cutucar, o cunhado chato, a cunhada que pega no pé, o sogro que fala demais. Como uma pessoa sábia lida com isso? Porque, sabe, Olga, a verdadeira revolução é a gente olhar menos para o que a gente quer da vida e olhar mais para o que a vida quer da gente. É a gente ter a capacidade de perceber que nós somos os pilotos da nossa vida. O resto é passageiro. E não é uma mera brincadeira aqui de palavras. É verdade. Nós somos os pilotos. E isso vale em relação aos outros. Você pode, por exemplo, me xingar do que você quiser. Mas se eu sei quem eu sou, eu vou só dizer para você, ó, você está mal informado. Você pode chamar a minha mãe da coisa mais horrorosa. Se eu sei quem é a minha mãe, eu vou dizer, ó, acho que você está mal informado. Agora, se eu não sei quem eu sou, se eu não tomei uma decisão de sabedoria, de serenidade, de riqueza interior, de sensualidade, eu vou depender da opinião do outro. E esta é a escravidão do nosso tempo. Todo mundo, o tempo todo, no celular, no tablet, esperando o que vão achar de mim. Pois é, mas aí tem uma palavrinha também. Que você, eu sei, você fala muito bem dela, você já falou, que é a tal da preguiça. Nós vivemos um tanto de preguiça, que é uma coisa impressionante. Porque você pede uma coisa para uma pessoa e dá preguiça já de ouvir o que ela vai dizer. Porque ela está sempre mal, ela nunca pode, não é? Arrogância. Uma preguiça, uma preguiça, uma preguiça. Não veja sendo do que a gente chama de preguiça, é arrogância. 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 Eu tenho preguiça de arrumar meu quarto. Arrogância, minha mãe tem que arrumar para mim. Tenho preguiça de estudar. Arrogância, meus pais têm que pagar aula particular para mim. Eu tenho preguiça de parar de gritar. Arrogância, você tem que achar que teu filho tem que te aguentar. É arrogância disfarçada. Toma vergonha nessa sua cara. Se afasta amigos, afasta familiares, afasta a tua felicidade, afasta a tua saúde. Se afasta, Deus, o teu coração com essa arrogância. O que você está chamando de preguiça, na verdade, é arrogância de achar que o mundo tem que engolir o teu rascunho. É tão bom você ter orgulho da pessoa que você é. Você passar de ano na escola da vida. Então, Olga, a gente fez o balanço do que está ruim, que é o vermelho. O farol amarelo. Mas isso eu vou ter de ter coragem de anotar. Isso. Pegar um papel, uma caneta e anotar. E faça com alguém que te ama. Mas com aquela pessoa que é verdadeira. Pode ser o marido, pode ser um filho, pode ser o psicólogo, pode ser o padre. Alguma pessoa que você confia na vida, vai lá. Aquele rabinão da sinagoga X. É ele que você gosta, é o pastor, mas alguém que vai te falar a verdade. Porque quem te ama fala a verdade. Ah, fala a verdade. É muito bom. Aí, em amarelo, o que é que eu tenho que cuidar melhor? Não é que necessariamente está ruim, mas cuidar melhor. E aí, às vezes, entra. Eu vou arrumar minha dispensa de um jeito mais ecologicamente adequado. Eu vou deixar para frente as coisas que estão para vencer a validade. Eu vou, de repente, puxar minha geladeira para frente, tirar a gaveta, dar aquela limpada atrás, para ter orgulho de começar o ano com as coisas limpas. Eu vou pegar as roupas que eu não uso, vou lavá-las, embrulhá-las, vou doar para alguém com gratidão a elas. Eu vou pedir desculpa para o meu marido, se eu fui uma mulher chata, ou para a minha esposa, se eu fui um homem omisso. Eu vou chegar para a minha filha e dizer, olha, eu trabalhei muito esse ano. Me envolvi demais com as coisas, andei distraído. Eu te amo muito, eu quero estar mais presente, vamos construir uma vida nova. Isso é de uma generosidade, isso é de uma beleza. Olha, eu olhei demais para o celular e olhei de pouco para você. Então, filha, dá aqui a tua mão, papai vai estar mais junto, me lembra disso. Isso não é fraqueza, um homem que chega para uma filha e toca... Isso aqui é muito forte, né, Léo? Isso, o coração da criança, ele grita de alegria, Olga. A maior blindagem, se é que dá para falar nisso, contra drogas, contra o álcool, contra a depressão, a maior blindagem que o pai e mamãe podem dar é amor. É a criança sair de casa sentindo assim, meu pai me ama, minha mãe vai me matar se eu fizer aquilo. Meu pai não gosta. Em casa a gente não é assim. Quando um pai e uma mãe se importam com o filho, ele se implanta no coração e no cérebro. Isso ajuda muito quando alguém xingar a tua filha e falar que ela é horrorosa, ela vai falar, não, minha mãe disse que eu sou linda. Quando eu ver alguém oferecer uma substância errada para o teu filho, ele vai dizer assim, meu pai falou que isso não é bom. Então, é isso, é o farol amarelo, é parar para pensar assim, peraí, eu já estou vivendo na melhor versão de mim mesmo, eu já sou o melhor pai que eu posso ser, eu dou aulas com orgulho. Quando eu chego na sala de aula, os alunos ficam felizes, eles falam, ai meu Deus, chegou. Quer dizer, é a gente ter essa coragem de pôr em alerta, né, com o olhar amarelo do sol, né, da verdade, depois que eu passo, que marca fica. E aí tem a luz verde, que também é muito importante. A gente saber o que está bom, o que está bonito, o que está gostoso, agradecer. Existe um exercício lindo que pode aumentar a tua felicidade enormemente. Pega uma folha de papel, minha amiga, escreve uma carta de agradecimento para as pessoas importantes da tua vida, dizendo o que elas significam para você. Em tempos digitais, em que é tão fácil comprar uma coisa e mandar, sabe o que às vezes pode ser o presente mais lindo que você pode dar para alguém? É dizer, você é muito importante para mim. Muito obrigado por o que você fez ao longo deste ano. Sem você eu não teria conseguido. Obrigado por me ajudar a ser a pessoa ou o profissional que eu sou. Coisa simples, Algarve. Uma carta enviada pelo correio. É uma carta pelo correio. Não é e-mail não, gente, não é mensagem de celular não. E-mail você pode dar, copiar, colar, mandar para 50 pessoas. Não, eu estou falando de pegar um telefone, eu estou falando de pegar e dar uma caminhada até o bairro do lado. Aproveita, de repente, essa época do ano fica o trânsito mais... Vai lá, dá um abraço na pessoa e fala, escuta, eu não te dei nenhum abraço esse ano. Olha, eu preciso muito de você. Escuta, vamos ser mais felizes ainda? Vamos estar mais próximos? Escuta, eu estou te estendendo a mão. Me desculpa. Eu também errei naquela situação. Sabe, a gente saber pedir desculpas e saber agradecer. Saber pedir desculpas e saber agradecer revela um grau de sabedoria que nos liberta do passado. Nos liberta do que foi e nos permite abraçar o que vem pela frente. Você sabe, Léo, esse ano que a gente está terminando, a gente perdeu muita gente. No meio artístico, então, foi uma coisa impressionante, né? É verdade. O que nós perdemos de artistas. E se tem uma coisa que a gente ouviu muito nesse ano, e pessoas também não artistas, pessoas do meu meio também, amigos que eu perdi, pessoas dizendo assim, Poxa, eu não tive tempo de me despedir direito. Eu não disse que amava ele, que eu amava ela, que essa pessoa era tão importante na minha vida. Infelizmente, eu não tive tempo para dizer isso. Que a gente tem esse tempo, então. É, sabe, tem uma enfermeira. Porque a gente nunca sabe a hora que vai. Não, e pode ser a qualquer minuto. Tem uma enfermeira que chama Brownie Ware. Ela fez uma pesquisa com pacientes terminais, Olga. E os cinco maiores arrependimentos das pessoas. Aí isso é bom você falar, isso é tão legal. Os cinco maiores arrependimentos das pessoas. Eu não vivi a vida que eu queria ter vivido. Eu não passei mais tempo com os meus amigos. Eu não fiz aquilo que eu sonhava. Eu não trabalhei naquilo que tinha significado para mim. Eu não desfrutei das coisas boas. Ninguém se arrepende, eu não ganhei mais dinheiro, eu não tirei mais títulos, eu não gritei mais. Eu não mostrei que eu tinha mais poder. No final da vida, Olga, o que vai contar, na verdade, né? Minha amiga, no final desse ano, o que está contando? O que vai te fazer feliz mesmo na hora que chegar meia-noite? Você vai comemorar o quê? Sabe o que você vai comemorar? O número de pessoas que vão comemorar a vida delas pelo fato de você existir. Então, para para pensar um pouquinho nesse ano 2020. Se você quer ter uma existência 10, né? Por que não ter uma existência bonita, feliz e fazer as pazes com a vida real? Parar de querer o impossível, ser a mãezona, o pai perfeito, acertar sempre, ter o corpo de revista. Outro dia eu estava falando com uma paciente, ela falou, ah, não sei se eu vou para a praia, porque não sei se eu estou com o corpo de verão. Eu falei, sabe o que é um corpo de verão? Não, o corpo de verão é o seguinte, pegue o seu corpo, bote um biquíni e você está com o corpo de verão. É o corpo que deu, amiga, trabalhou pra caramba, dois filhos, se matou, empresa, é o corpo que você tem. Melhor o teu corpo real, saudável, do que ficar lá no sofá escondida da vida. Ninguém nasceu para viver escondido da vida. Não, não. A gente está virando humano, tem que, sabe, a gente tem que aparecer, a gente tem que despontar. Ah, é isso. Outro dia uma paciente minha falou, a última semana, ah, ano que vem vai ser bom, se Deus quiser. Deus quer. Se você está vivo é porque aos olhos dele você tem valor, você tem algo a trazer e todos temos. A pessoa que faz tua sobrancelha, a pessoa que faz teu cabelo, a pessoa que fabricou esse copo, a pessoa que cuidou dessas plantas. Cada ser humano tem alguma função no mundo, na vida. E essa é a essência da felicidade. A gente se colocar no melhor que a gente pode ser para trazer ao mundo algo de positivo. É aí que revela quem nós somos. Papo bom é esse, hein? Estou tão feliz hoje que é o final do ano, né? O último dia desse ano de 2019, que foi um ano muito intenso na minha vida também. Foi quando eu lá em abril tomei a decisão de sair de Cascavel, da TV Tarouba, onde eu estava há seis anos e voltar para a Rede TV, depois de dez anos que eu tinha saído daqui. Então é um ano muito importante na minha vida, sem dúvida. E eu já agradeci muito a Deus por poder estar aqui hoje, reencontrando, reencontrando outros fãs, outros entrevistados. e às vezes a gente esquece justamente disso quando chega ao final do ano, de dizer, obrigada meu Deus, seja sua religião a que for, mas a gente ser grato por aquilo que tem, por aquilo que conquistou, por aquilo que está vivendo, porque a gente tem mania de só pedir. É verdade. Não é mesmo, Léo? É verdade. Só pedir e pedir e pedir. É verdade. Tanto é que existe uma técnica que chama Três Bençãos e que muitos hospitais psiquiátricos, Olga, utilizam. E é muito simples essa técnica. É você pensar todos os dias e se puder anotar melhor ainda, você pode começar hoje. É uma prática legal até para fazer em família, nas empresas, em casais, sozinho. Você anota três coisas simples que você teria a agradecer. poder ter uma cama para dormir, ter um endereço para morar, poder ter um olho ou um ouvido, poder ter cabelo, poder... Se você está num hospital, poder ter um tratamento, porque para tudo a gente pode ter um olhar de gratidão ou um olhar de esvaziamento. Sábias as pessoas que olham o que tem, que fazem o melhor com as cartas da vida. Porque a gente não escolhe só viver o melhor, mas a gente pode sempre escolher viver o melhor com aquilo que a gente tem. E se você anotar por 21 dias todas as coisas boas, três coisas boas por dia, simples. Eu tenho o dedo na mão, maravilha. Eu tenho comida na geladeira, eu não tenho goteira na cabeça. E uma coisa legal das últimas 24 horas, que pode ser assim, comer um pão de queijo gostoso. Você vai ver que o teu índice de felicidade aumenta. Você vai educar o teu cérebro, o teu corpo, para anotar o daqui para mais e não o daqui para menos. Que interessante isso. Eu tenho certeza que quando chegar o final do mês ou da semana, vai ter muita coisa boa anotada. Não é legal. Às vezes eu poder olhar... Que a gente nem percebe. Ter um armário, Olga. Tem milhões de pessoas que não têm um armário. Tem gente que fala, tem que arrumar o armário. Ter um armário é uma maravilha. Ter um armário já está bom. Ter um endereço para onde ir no mundo que tem milhões de refugiados. Ai, tem gente que não agradece ter dente na boca. Sabe assim, com certeza tem muita gente vendo a gente num hospital agora. E mesmo numa situação limite, eu já passei, você lembra, você esteve junto. Às vezes mesmo num hospital eu posso ter um remédio, eu posso ter um cuidado, eu posso ter esperança, eu posso ter fé. Porque é isso que move a vida, é a fé. E eu sempre tenho esperança de ter você num próximo programa. Você falou que é muito bom você voltar, eu posso te dizer que uma das coisas mais gostosas desse ano foi poder estar aqui com você. Foi poder ter sido convidado e ter oportunidade junto com você, com a tua luz, com o teu amor, com a tua verdade. A gente poder fazer o bem para essas famílias que de alguma forma acompanham o nosso trabalho. Acompanhe. Eu quero dizer que eu estou muito grato a você, aos câmeras, à direção, a toda essa equipe. Mesmo gente que não é vista, mas que faz a diferença para a gente chegar e poder ser ouvido e poder levar amor para o mundo. Porque é isso que move a vida, a possibilidade de trazer amor. Feliz amor. Para nós. 2020 junto comigo, hein? Com certeza. Não me abandone nunca. Com certeza. Obrigada a você, minha querida amiga, meu amigo que está aí, que esteve conosco até agora. Amanhã, meio dia, você já sabe, estaremos aqui esperando por você, que você tenha uma noite linda, onde quer que você esteja, com muita verdade, acima de tudo, com muito amor aí dentro desse coração. E que com o pé direito mesmo você comece esse novo ano que está chegando e que possamos dar passos juntos mais uma vez. Muito obrigada. Até amanhã. Feliz ano novo. Feliz ano novo.